Hora de mais sucesso menino Aline Silva na cesta Uma lua especial para o de Milso Hora Rosa Minha mãe querida Seco Celis Do Morão da Bahia Sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar Qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez as mal e põe lá fora Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor, não vá Brigue comigo mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste Sem o seu calor Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigue comigo mas não vá Brigue comigo mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá Brigue comigo mas não vá amor Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que eu descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em teus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel E voa longe, vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Depois que eu descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em teus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel E voa longe, vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Se você mata meu coração O que você mata meu coração Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Senta aqui Preciso falar sério com você Não quero deixar para outro dia Só quero que você diga a verdade Se ainda me ama Então por que a gente briga tanto assim? Então por que às vezes você chora E diz que vai embora? E agora, o que vou fazer sem ter os seus carinhos? Eu sei que vou sofrer e ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história Meu amor, pra que brigar? Você sabe que eu te amo Senta aqui Preciso falar sério com você Não quero deixar para outro dia Só quero que você diga a verdade Se ainda me ama Então por que a gente briga tanto assim? Então por que às vezes você chora E diz que vai embora? E agora, o que vou fazer sem ter os seus carinhos? Eu sei que vou sofrer e ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história E agora, o que vou fazer sem ter os seus carinhos? Eu sei que vou sofrer e ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história E agora, o que vou fazer sem ter os seus carinhos? O seu corpo é uma fonte de desejos Me fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meus sonhos Um pensamento Um pensamento Não te esqueço Um só momento Este amor Que me faz sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito o seu nome Distante assim É tão ruim E isso me dói demais Preciso tanto Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim No meio da noite Uma dor me consome No meio da noite No meio da noite No meio da noite No meio da noite Distante assim é tão ruim, isso me dói demais Preciso tanto do seu amor, com ele eu tenho paz Pobre de mim, vivendo assim, sem ter você aqui Teu amor é uma semente, o meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim Teu amor é uma semente, meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim A minha silva, na seresta O sol chegou, tão atrevido, penetrando na coxina Eu posso ver, todo o seu corpo descoberto linda, linda E uma vontade, me queima todo, me pedindo pra ficar Faz um relógio, logo desperta, tenho que trabalhar Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, beija o seu rosto para não te acordar E no esforço, eu vou sair de deixar aqui meu coração E no meu carro, me acompanha uma tal de solidão E no trânsito agitado, eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Me aproximo, ponho meu corpo no seu corpo devagar Suavemente, beija o seu rosto para não te acordar E no esforço, eu vou sair de deixar aqui meu coração E no meu carro, me acompanha uma tal de solidão E no trânsito agitado, eu sofro Todos os meus pensamentos estão com você No retrovisor eu vejo seu rosto Dá vontade de voltar e te amar de novo Mas o trabalho me chama, tenho que te esquecer Tê, 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 meni Amor, fique comigo Não me deixe agora Só me falta morrer Quando eu ouço você dizer que vai embora Pensar em me perder Para mim é um castigo Eu só sei lhe querer Preciso de você Amor, fique comigo Não quero seu adeus Te peço piedade Pro meu coração Que vai mergulhar no mar de solidão Na triste ausência dos carinhos seus Eu lhe considero mais feliz dos homens Ter você comigo Você é meu mundo É o ar que respiro Querida, eu não aceito o seu adeus Tê, 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 meni Tê, 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 meni Amor, fique comigo Não me deixe agora Não me deixe agora Só me falta morrer Não quero seu adeus Não quero seu adeus Te peço piedade Eu lhe considero mais feliz dos homens Eu lhe considero mais feliz dos homens Ter você comigo Quem está apaixonado aí? Quem está apaixonado aí? Sempre quando eu chego em casa Ela já espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar é apreensivo Quero adivinhar Onde foi que andei Se falou não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho uma arém É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Todo mundo comigo! É... Pra ela é muito importante posar Ela é feliz E adora me ver com fuzil Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Ei! Coração que não bate Só apanha Quem é você Que me escreve em cartas de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você? Quem é você? Que toda noite liga pra mim E me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa Não me interessa O que você seja Só o que existe em seu coração Não ligo pra cor Dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem sabe canta assim, ó! Quem é você? Quem é você? Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você? Quem é você? Quem é você? Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você 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 Mulher, a um homem como eu Você não deve enganar E sou um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que outro não lhe diz Se errar uma vez Dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Para saber me respeitar Se errar uma vez Dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Para saber me respeitar Mulher, a um homem como eu Você não deve enganar Que sou um escravo do trabalho E só vivo para o lar E só vivo para o lar Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que outro não lhe diz Se errar uma vez Se errar uma vez Se errar uma vez Dou castigo para não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Para saber me respeitar Se errar uma vez Dou castigo para não se acostumar Se errar uma vez Se errar outra vez Se errar outra vez Relaxa A mais amada do Brasil Sempre quando eu chego em casa Relaxa, me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Se eu olhar a princípio Quero adivinhar Onde foi que eu dei Se falou não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais em quem Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho um marém É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge Que não é Pra ela é muito importante Força de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Sempre quando eu chego em casa Relaxa, me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar a princípio Quero adivinhar Onde foi que eu dei Se falou não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais em quem Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho um marém É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Música Aqui não falta sol Aqui não falta chuva A terra faz brotar Qualquer semente Se a mão de Deus protege Mas gemolha o nosso chão Por que será que está faltando pão Que a natureza nunca reclamou Joga esse paredão É potência A força e o corte do machado E o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há meu país? O que que há? Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém lidar Feito o trem desgovernado Quem trabalha está ferrado Nas mãos de só quem engana Feito o mal que não tem cura Tão levando a loucura O país que a gente ama Se a natureza nunca reclamou Da gente A força e o corte do machado E o fogo ardente Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há meu país? O que que há? Se nessa terra tudo que se planta dá O que que há? 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 Tem alguém levando lucro Tem alguém colhendo fruto Sem saber o que é plantar Tá faltando consciência Tá sobrando paciência Tá faltando alguém lidar Feito o trem desgovernado Que trabalho está ferrado Que trabalho está ferrado Nas mãos de só quem engana Feito o mal que não tem cura Tão levando a loucura O país que a gente ama Gilar do C10 Sucessos e lançamentos Só trocam aqui Eu não me esqueço Da primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos E uma louca paixão eu senti Você sorriu pra mim E meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda que Deus me mandou Agora eu sonho E um dia contigo casar E num castelo De uma morra com você morar Você sorriu pra mim E meu corpo todo arrepiou Com seu jeito lindo de menina A mulher mais linda que Deus me mandou Eu quero te dar o meu mundo O meu nome Nos seus braços serão mais felinos Um som Um avião que vejo eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Num aviante de amor Que não vai terminar Agora é um sonho De um dia contigo casar E num castelo De um amor com você morar E entre flores Passarinho e muita beleza Sendo seu brinco e apaixonado Num reino encantado Com você princesa Eu quero te dar o meu mundo O meu nome Nos seus braços serão mais felinos E um avião que vejo eu vou te levar E um avião que vejo eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Num aviante de amor Que não vai terminar Eu quero te dar o meu mundo O meu nome Nos seus braços serão mais felinos E um avião que vejo eu vou te levar E um avião que vejo eu vou te levar Pra felicidade juntos viajar Num aviante de amor Que não vai terminar Num aviante de amor Que não vai terminar Num aviante de amor Quanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Que coisa me prende a tua vida No entomazo que te via Quando é noite de regresso Você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais viver A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo Já não consigo esquecer as solícias Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tem impressão que se amou Que um dia existe entre nós Hoje só verso uma chama apagando Com medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais te ver Assim sempre chorando Oh minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Eu me desespero Eu me desespero Eu me desespero Eu me desespero Amém. 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 Amém.